Uma operação com sigilo total foi realizada hoje pela Polícia Militar de Londrina. Os alvos foram esquemas ilegais de máquinas caça-níqueis e também jogos de bicho. A Soraya Barros acompanhou e dá uma prévia para a gente de como foi essa ação. Olá Cid, boa noite, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós acompanhamos a operação, a operação reuniu 10 equipes que tinham como alvo 17 locais entre as cidades de Ibiporã e também Jataizinho. O objetivo era combater então a contravenção, práticas de contravenção, no caso os jogos de azar de máquinas caça-níqueis e também do jogo do bicho. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu duas máquinas caça-níqueis e duas máquinas também do jogo do bicho e conduziu duas pessoas à terceira companhia em Ibiporã. Essas duas pessoas assinaram um termo circunstanciado e poderão então responder a uma ação penal por contravenção. Vamos ouvir então um trecho da entrevista com o Tenente Coronel Vila, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Na ação realizada pelo GAECO, o próprio GAECO deixou bem claro que as fiscalizações da Polícia Militar sempre foram realizadas e que as pessoas envolvidas com a criminalidade, na verdade, elas faziam o possível para detectar as ações que eram realizadas. Nesse mesmo período, pouco antes da ação desempenhada contra o público interno da Polícia Militar, aqui nessa mesma região, a Polícia Militar, de uma ação realizada e programada, conseguiu fazer uma apreensão de uma bastante considerável de máquinas caça-níqueis, o que demonstra que a atitude isolada de indivíduos não tem nenhuma relação com a seriedade da instituição. Bom, Cid, essa operação então teve esse objetivo e ela foi sigilosa para evitar o vazamento de informações que poderiam então prejudicar o andamento da ação. Essa ação também teve como objetivo recolher, retirar elementos que podem colaborar com as investigações do Ministério Público e também demonstrar que a Polícia Militar, a corporação, não corrobora com ações praticadas por reagentes de segurança, práticas ilícitas que foram inclusive verificadas em investigações realizadas pelo GAECO. Vamos ouvir então mais uma vez o Tenente Coronel Vila. O objetivo principal é, sabedores que somos, de que a jogatina, de que as contravenções penais ligadas a esse tipo de fato estão ligadas intimamente ao crime organizado, à corrupção, à cooptação de agentes públicos, não dar trégua. Realizar ações constantes com o objetivo de fazer a apreensão dessas máquinas caça-níqueis e ao mesmo tempo retirar de circulação, ainda que para termos circunstanciados de ocorrência, os indivíduos que são responsáveis por ela. Isso é um dado que futuramente, sem sombra de dúvidas, pode vir a subsidiar investigações mais aprofundadas ligadas ao crime organizado. A Polícia Militar pretende continuar com essas operações e a opção pelas cidades de Jatais e Ibirporã é porque justamente nessas cidades é que se iniciaram as investigações em relação à exploração dos jogos de azar. Por isso, a necessidade continua de realizar operações e não dar descanso para quem pratica esse tipo de contravenção. Cid. Ok, Soraya, obrigado pelas informações. Alguns, poucos policiais envolvidos em esquemas de favorecimento, ou eles estavam passando informação ou alguns casos, tem denúncias até de que eles teriam alguns locais ali que eles seriam até os proprietários do local. Pelo menos são denúncias, investigações estão sendo feitas. Outros esquemas também envolvendo alguns policiais. Mas o Tenente Coronel falou muito bem. É a prova de que a atitude errada de um não vai manchar a instituição da Polícia Militar. Isso não vai mesmo, cara. É uma instituição muito séria, muito séria e respeitada. Só que, infelizmente, em tudo, tudo em qualquer profissão, sempre vai ter alguém que vai desvirtuar. Sempre vai ter. E essa pessoa que sair da linha vai ser responsabilizada.